E aí gente, beleza? Aqui é o Joãoji, e bom, a gente vai conchegando essa série de Pokémon Fire Head Remake Monotype Poison. E bom, a equipe tá desse jeito. É, eu peguei um Toxicroak, o Move 7 dele tá assim, ele veio com o Poison Jab já, e eu comprei o Brick Break. E o Belt tá aqui por tá mesmo, velho. Então, bom, eu já batalei com a maioria do pessoal desse ginásio aqui já, pra pegar um pouco de grana e um pouco de XP. E, bom, agora é só usar o Cut aqui pra frente e falar com ela aqui, né, mano, batalhar com ela. E, ok, né, mano, seja o Carseus que quiser. Nossa, que sprite da hora, mano. Tá, começa com o Tungroof, vou aproveitar pra dar um Next Plot, né, mano. Tá bom, ela colocou um Credly, tomara que isso não seja um problema. Deu VenoShock, quase, hein, uma Nerf Power, morri. Não dá não, mano, eu teria que dar um coisa aqui, torcer pra deixar agora ele queimado, velho, ou matar mesmo, é. Que agora, tá, ele trocou, então também vou trocar. Já que ele pode, eu posso, então... Se bem que não faz muito sentido eu colocar ele, né, mano, então... Só se eu poison um Fang e desço, sei lá, um super dano. Então, opa, pelo menos deixou o Poison, né, mano. Tomara que não buff o Uncent Power. Aí, obrigado. Agora, é... Deixa eu pensar, eu precisaria de um ataque de gelo pra levar, velho. Mas eu acho que agora o... O Flamethrower leva. Levou, boa. Boa Celeste. Mano, o ruim da Celeste é porque ela não tem defesa, velho. Sério, ó. Tomara que... Tomara que ela troque agora pra um Pokémon, ou que não me mate, né, velho. Earthquake. Pelo amor de Deus, mano. Eu precisar de um Slade Wave agora, velho. Opa, Belão, esse deu o crítico. Muito bom. Agora, Exeggutor. Exeggutor, vou colocar o B-Drill aqui, né, mano. Porque, né... X4, Felstinger. GG. Não, não levou, velho. Caraca, então será que o Bug Bite vai, mano? É, o Bug Bite foi bem menos pior. Então, Poison Jab... É, mano. Até que faz um pouquinho mais sentido. É um Bug Bite, que aparentemente tá mais forte. É. Deu o crítico agora. Muito obrigado, B-Drill. Agora, o Inzykot. É... É um Poison Jab, já leva. Tenho certeza dessa vez. Psych... Ai, caraca. Ah, não levou. Stonks. Também não faz sentido levar, né, mano. Então, o B-Barela 54, ninguém liga pra ele. Agora, o Venossaur, mano. Agora que vai ser complicado, velho. Porque eu preciso da Celestus. Só que também, se eu receber um daninho, eu morro, mano. Então... Torcer pra... Dar um... Pra matar a Etic Fat, né, mano. Ela tem essa habilidade agora, né, velho. Pode crer. Tá, então. Eu não sei mais o que eu faço agora, velho. Dar um Flatter. Acho que até vale a pena dar o Flatter, velho. Mas, tipo... Se me bater o morro. Aí, aí, tal. Aí que tá o problema, velho. Se me bater o morro. Então... Olha, deu bastante dano até, velho. Então, vou ter que não save mesmo. Até o Venossaur se bater. E, bom. Nesse episódio, eu pretendo pegar. As Mega Stones. E, no caso, eu vou pegar dos iniciais que vêm junto. E, depois, caçar as outras. Então... É, mano. Eu queria tanto ter um Earth Power no meu Venossaur, velho. Tá, nossa. Faltou se bater, velho. Se tivesse se batido, ia ser muito bom, velho. E, aparentemente, não vai se bater, né, mano. Caramba. E o Belt faz o quê? Aparentemente, não bate em Pokémon tipo Poison. Então... Caramba. Tá, é... É. Aparentemente, não vai bater mesmo em Pokémon tipo Poison. Ah. Se bateu. Pelo menos isso, né, velho. Pelo menos, já se bateu. Então, já dá uma adiantada, né, velho. Tomara que se bata de novo. É. Se se bater de novo, vai ser bem bonito, mano. Que nunca se bate. Aí, se se bater, vai ser muito bom. Se dá um crítico também, né. Valeria... Tá aí, boa, obrigado. Após um jab de novo e GG. Tá, agora, opa, nível 58. Ótimo, muito obrigado. Beedrill 57. Venus Force 58. E agora um Belloson. Belloson, o bom é que eu consigo levar. Se eu for mais rápido, eu levo, mano. Na verdade, eu tenho certeza que eu sou mais rápido. Então, não levou. Caramba, mano. Ih, caramba, mano. Errou. Usou o Z-Move. Mas é bonitinho o Z-Move. E não deu nada o Z-Move. Caramba, mano. Eu esperava que desse mais, velho. Tá. É, por favor, se bata. Será que esse Belloson funciona agora, velho? Eu nem sei o que ele é. É, aparentemente não. Ainda bem que eu dou o Quiver Dance, mano. Que se tivesse me batido também agora. Tá bom, então tá de boa. Rainbow Badge. Muito obrigado. Opa. Então ganhamos aqui. Energy Ball. Nossa, finalmente, mano. Obrigado. Então, deixa eu ver aqui. Tem MKZ. Cadê aqui o Energy Ball? Cadê? Eu quero muito. Aí. Então, eu vou tirar o Solar Beam. Porque o Solar Beam não vai ser de uma ajuda gigante, tá ligado? E deixa eu ver aqui também, né, mano. Acho que eu tenho agora o Z-Move de grama. Cadê aqui? E é, Grass e um Z, mano. Eu também comprei esse Shell Bell. Que eu esqueci de dar pra alguns Pokémon, mano. E... Pera aí. Que tem mesmo que a Bidu tá segurando? Não é, pode nem um Z, né, mano. Agora é. Deixa eu dar aqui um outro aqui no Golbat. Não, Golbat segurando uma outra coisa. Tá, então eu vou dar basicamente nos que não tão segurando nada. E... É, o Venusaurd eu vou lá pegar a Mega Pedra, a Mega Stone e tudo mais. Então... Deixa eu ver aqui. Aí. Aqui, o Z-Move Pokémon. E vamos lá pra Fuchsia agora. Eu acho que eu já fui lá, né, mano. E também eu vou lá pra pegar o Surf, velho. Cadê aqui? Fuchsia. E beleza. Estamos aqui em Safari Zone. É bem óbvio que a gente vai parar na Safari Zone. E, bom, dá pra pular essa parte aqui do Cut, só que eu não lembro exatamente o caminho. Só que não é tão difícil assim. Acho que é por aqui. É aqui mesmo, mano. Pera aí. Ok. Então... Deixa eu pegar... Deixa aqui. É só falar com esse cara que a gente consegue Mega Ring e algumas Mega Stones. Que é dos iniciais, no caso. Então, deixa eu pegar aqui, né, mano. Venusaur Light X. Você ganha as quatro. Que, no caso, são duas do Charizard e o resto... O resto? Tá, então... Eu vou lá pra Saffron e vou pular tudo aquilo lá. Mentira. Eu não vou poder pular aqui, senão eu vou ficar com muito pouco money. Então, cadê aqui aí? Lá pra... Pera aí. Não é Viridian, não? Caramba. Ah, e também eu queria a Marie Anne, mano. Por isso que eu queria ir lá na Safari... Ah, é verdade. Fazer Safari Zone, né, mano. Agora que eu esqueci disso. Então, beleza. Eu não vou no intuito de achar Pokémon. Eu vou no intuito mais de... Pegar o Surf mesmo, velho. Então, deixa eu ver Nidorino. Legal. E... Se eu precisasse muito, aí eu pegava. Então, mas eu quero outro Pokémon que vai ser na equipe. Opa, meu tanque. Eu queria tanto que aparecesse um... Uma Chance com Lucky Egg. Do nada, assim. Tipo, do nada mesmo. Esse é muito legal. E aqui é o que? O Full Restor. Full Restor. Legal. Kangaskhan. Uau. Mano, Kangaskhan é um Pokémon que eu gosto bastante, velho. Sério, é um Skarmory. Skarmory também, mano. Eu já usei ele uma vez, era no Hyper Emerald. Hyper Emerald não. New Emerald. E, mano, não me arrependi, velho. Muito bom. Quick Claw. Chama Garra de... Rápido. Tá bom. Garra de rápido não faz sentido, velho. Então, também já vou aproveitar e pegar o Gold Thief, né, mano? Porque pode ser de... Pode ser que ajude. Cadê? Isso aqui é o que mesmo? É... Steel Wing. Uau, legal. Aqui é Proteína. E... High Horn. Olá, Chifre. Uau, essa piada é velha, hein, mano? Vibrava. Que legal. Ele tá voando, literalmente. Tá, então... Aqui é o Double Team, né, mano? Não, é o... Nossa, que estranho o Thief, mano. Nunca tinha parado pra ver. Aqui sim que é o... Coisa. Tá, e aqui? Tá bom, então... Ok, ganhamos Surf. Isso vai ser de ajuda. Ainda mais que esse tempo a gente pegar uma... Marienion Tenta Cruel, né, mano? Já vai ser de ajuda. Então, vamos ver os Pokémon que tem aqui, né, mano? Provavelmente tem os mesmos. Porque eu tô com a Good Road, não a Super Road. Tá, então... E aqui tem um Poliwag. Uau. Agora, já deixa eu dar aqui... Já deixa eu dar... Colocar aqui o Surf no... No Bibarel. Cadê aqui? Surf. E beleza, mano. Mano, o bom é que a gente não vai precisar do Fly, velho. Tipo... A gente absolutamente não vai precisar do Fly. Será que dá pra tirar a HM? Caramba, dá pra tirar a HM, mano. Uau, não esperava. Então... Agora sim, né, mano? Só esperar... Passar aqui o tempo, né, mano? E... Ah, poderia ter ido ali na água, né, mano? Caramba, nem sei se eu posso usar o Surf, pra falar a verdade. Então... Agora sim eu vou ter que caçar algum lugar que tenha o Surf... Pra gente achar um Tentacool, mano. Ou a Mary Anne. Se bem que eu sei onde eu acho a Mary Anne. É aqui. Mas eu não posso usar o Surf ainda. Eu esqueci. Eu não posso usar o Surf, velho. Tá bom. Daqui de cela, de onde já dá pra ir lá pra... É... Lavender. Então... Eu vou pegar esse caminho aqui mesmo, mano. Porque eu nem sei se tá liberado já aqui, né, mano? Se tivesse ser muito bom. E não tá. E, mano, eu não sei se vale mais a pena pegar, tipo, um Gengar. Ou usar o mesmo... Ou usar o mesmo Toxicroak, mano. Porque o Toxicroak não vai ser tão de ajuda assim, mano. Tipo, pra ganhar de, tipo, pedra ou de, tipo, metal. Aí eu já tenho. E também tem o Corrosion, do... Da Celestial, mano. Então, bom. Vamos batalhar contra o Ronaldo, velho. Ele mesmo. Ronaldo. Tem o Febas. Que o Febas... Febas mais nada da vida é história. Com o Hitwave, né, mano? E Teiko... É, era capaz de eu morrer com isso. Então, ah... Ainda bem que eu tenho o Dragon Pulse. Aí eu já consigo levar a animação do Dragon Pulse com o Stank. Eu prefiro a normal mesmo. Mas a minha opinião não é inválida. Porque o cara fez um jogaço. Então... Tá, deixa eu ver aqui, mano. E, velho, eu quero testar o Energy Ball, mano. Que da hora, mano. Nossa, que lindo, velho. Tá, agora eu tenho que colocar um, tipo, qualquer tipo Poison. Sabendo que eu tenho cinco, tipo, Poison até o momento. Então, Poison Fang? Quase, hein, mano. Ah, Cut Charm, mano. Na moral. Não gosto das habilidades. Só gosto quando eu tô usando o jogo. Tá, então... Deixa eu ver se vai dar mais a pena dar o Poison Fang. Tomara que eu não fique paralisado do Thunder. Caramba, mano. Então, deixa eu ver aqui agora. Eu vou colocar o B-Drill mesmo, mano. Não tem muito o que esconder. Agora um Monferno. Filho da mãe. Agora que eu posso dar um Poison Jab, mas não leva. Ele que me leva com a Crowbaric. Você poderia me dar um ataque de fogo, mas de boa, né, mano? Então, Anticipation. Tá. Opa, muito obrigado. E, mano, eu acho que não vale muito a pena usar o Toxicroak, mano. Porque ele é só, tipo, lutador e Poison. E não tem uns ataques tão bons assim. E também é... Eu quero ver o que eu posso fazer com o Gengar. Que eu acho que eu vou conseguir pegar. Então, eu já vou deixar ele lá na box mesmo. E... É. Tá, agora é. Caramba, ele falou duas frases. Eu pensei que ele ia falar, tipo, só uma. Então, ok. Conseguimos olhar o Ronaldo. E eu vou... E eu vou lá deixar o... É, o Toxicroak lá na box. Rapidaço. Ok. É, peraí. Eu não sei porque ele foi pra cima. Que notícia boa. Agora ele vai ficar mexendo pra cima. Bom. Caramba, nossa. A névoa tá bem mais forte aqui, mano. Sério, tipo, é bonito. É chato assim, mas é bem bonito, mano. Sério, agora ficou bem mais legal. O bom é que também eu não vou nem ter segredo, velho. Se tiver um movie dark aqui, vai ser muito bom. Então, é. Deixa eu pegar aqui esse item. Skip Rope. Obrigado. E vamos ver se a gente encontra um Ghastly, né, mano? Caramba, achamos Save Lie, mas nós achamos um Ghastly, velho. Caramba. Não é tão difícil assim achar o Save Lie, mas... Mas de boa, né, mano? E aqui, o que ela tem? Uau. O que... A pergunta... A pergunta que eu faço, velho. O que ela tem? Ah, desviou, mano. Caramba. The Fogs Deep. É. Eu queria ter um The Fog agora, velho. O The Fog ia ser muito bonito, mano. Então, vamos tentar achar aqui um Ghastly, né, mano? Caramba, velho. Ah, é. Eu esqueci disso aqui, né, mano? Dex Neve, velho. Ué. Ah, tá. Que susto. Eu pensei que não dava pra achar Ghastly. Tá, então... É. Deixa eu tentar de novo. O Save não apertem o B, tá bom? E... Cadê? Esse Ghastly? Cadê? É. Que triste, mano. Então, deixa eu tentar, é... Tipo, ver se ele tem algum... Ah, nossa. Tá ali em cima, mano. Carambolas, velho. Ele vai fugir até eu chegar lá. Deixa eu ver. Hum... Cadê? Sumiu. Então... Deixa eu pegar... Deixa eu tentar achar outro aqui, né, mano? Não deu. Deixa eu tentar achar outro de novo aqui. Deixa eu ver. Agora deu. Onde é que tá? Tomara que não esteja na frente do treinador. Ah... Outros Pokémon. Que... Que... Que bonito, mano. Tá bom. Ué, tá chovendo? Ok, né, mano? Então... Vamos ver, né, velho? Será que eu consigo pegar esse Ghastly, velho? Tomara que ele venha Modest, né, mano? Se vier Modest com... Zodibomb, Shadow Ball e... E qualquer outra coisa boa, aí já ia ser muito bom. Ah... Na moral... Caramba, pelo menos ele veio com o Destiny Bound, né, mano? Ainda bem que isso aqui não é uma espécie de Nuzlocos aqui do Dex Neve, né, mano? Porque... Caramba, mano. Até assustou ele. Vinha da amante, mano. É horrível essa nature pra ele, mano. Então... Geralmente assim é em três mesmo. Pode aparecer. Tá bom. Outro Ghastly, mano. Tomara que agora venha bom pelo menos, né, mano? Então... Vamos ver, né, mano? E... É. Tá bom. Esse aqui deve vir com uma nature que aumente a defesa. Porque... Eu não sei porquê, mas sempre que os Pokémon é chato assim comigo... Ou ele é lendário ou ele vem com uma nature com defesa alta. Então... Tá. Tomara que... Tomara que venha bom agora, né, mano? Se vier Modest tá na equipe, mano. Então... E veio o Naive. Naive... Eu não lembro, mano. Vou dar uma olhada, velho. Mais Speed, menos Special, mano. Menos Special Defense. Eu não sei se vale muito a pena, mas... Eu vou... Vou tentar pegar outro, mano. Aê, mano. Veio Bashful. Então dá pra usar. Veio com os estados até que equilibrados, né, mano? Veio com bastante Special. E veio com Dark Pulse, Destiny Bound, Rex e Nightmare. Então... É, vai ser esse mesmo. Não tá aparecendo no layout porque nenhum Pokémon aparece no layout. Então eu vou pular lá pro final e já volto. E é. Vai evoluir, mano. Vai virar um... Um Raunter. Então... Basicamente é só a cena de evolução mesmo. Tomara que quando evolua... Tomara que quando evolua... O... É... Opa, Shadow Punch? Não, horrível. É... Tá, eu vou ir pular pro próximo logo. Beleza. Então já vamos batalhar aqui contra o Marowak, né, mano? Deixa eu ver. Ainda é um Marowak mesmo. Então o bom é que eu tenho Levitate. Então o ataque Ground não pode me atingir. Eu vou dar um Destiny Bound com medo dele me matar, né, mano? Ah, Double Edge. É melhor dar um Rex mesmo, que é Stab. É um ataque bom. Ia ser bem legal se ele tivesse um Shadow Ball, mano. Ia ser, tipo, muito bom. Imagina, mano. Shadow Ball. Lev... É, Lev... Não, pera aí. Shadow Ball, Calm Mind. É... Nossa, mano. Ele nem... Essa Marowak nem tem... Não entende, tipo, com o que me atacar, tá ligado? Então, por favor, acerta. Obrigado, Raunter. E... Tá bom. Então, pera aí. Deixa eu vir aqui por cima, né, mano? Eu vou colocar os Pokémon aqui na frente, né, mano? Eu vou colocar o Vansor. Então... É. No último ali eu volto. Beleza, eu batalhei com eles todos aqui. Agora é só falar com o Mr. Fuji. Muito bom. E é uma Ghost 1 Z. Nossa, velho. Obrigado. Muito obrigado. Não sei se vai valer mais a pena a Gengarite ou isso. E, bom, eu tenho uma teoria. Que eu acho que a Kiris e Denis que estavam lá, tipo, só ponto de interrogação, ponto de interrogação, ponto de interrogação e um monte de ponto de interrogação. Eu acho que era tudo Megastone, mano. Porque a gente ainda não tinha o Mega Ring. E talvez o jogo bugasse se colocasse, eu sei lá. Então, vamos lá ver, né, mano? Torcer pra que seja. Deixa eu vir aqui por cima. E... Nossa, se eu tiver... Mano, se eu tiver certo, vai ser muita cagada, velho. Vai ser muito cagada. Deixa eu ver aqui. É. Que triste. Eu não tava certo. Então, eu vou comprar um só pra ter certeza, né, mano? Eu dei um save antes, tá? Então, não vai bugar nada. Eu espero. E... É, melhor eu não comprar. O medo é maior. A curiosidade é grande, mas o medo é maior. Então, eu já vou parar lá em... É... Em Safron. Ah, se bem que aqui do lado, né, mano? Não tem nenhum segredo. Então... Eu vou fazer aquilo tudo em off. No caso, eu vou passar tudo em off. Deixar só a batalha contra o Giovanni. Pera aí, não é agora? Ah, tá bom. Então, eu não lembro pra onde... Então, eu não lembro exatamente aonde que... É, onde que a gente tem que ir antes. Pelo menos, eu não tô lembrado. Acho que a gente tem que fazer os análises de Fuchsia antes, né, mano? Então, eu vou pegar o Psyc... O Psyc com esse cara, né, mano? Tomara que ainda dê o Psyc. E, beleza. Ganhamos o Psyc. Muito obrigado. E no próximo vídeo, a gente continua. Se inscreve se quiser e... Falou.